Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Os torcedores da Brussels Power, torcida do RW de Molenbeek, emitirão um comunicado exigindo que funcionários e dirigentes atuais permaneçam no cargo, decisões esportivas sejam tomadas pelo presidente, sem influência da Eagle Futebol, acordos financeiros sejam cumpridos e a identidade do clube não sofre alterações. Eles questionam se o RW de Molenbeek é apenas um simples clube satélite da rede do empresário norte-americano John Textor, e estão insatisfeitos com a chegada de jogadores sem destaque, e a possível saída de diretores e presidente do clube. Desde que Textor virou acionista majoritário, vários atletas que não tinham espaço no Botafogo foram transferidos para o Molenbeek. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.